Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, é momento de consagração ao nosso Senhor, ao nosso Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Magnífico, o Nosso Senhor. Olha o que diz a Palavra de Deus em Provérbios 29 e 26. O tema da mensagem é Favor de quem? Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Quem vive pela fé não pode depender de favores do governo. Quem vive pela fé não pode depender dos favores do homem ou de homem algum. Você pode, é claro, ter a ajuda de outras pessoas, mas depender só de Deus e da sua fé. Abraão sabia disso? Diante de uma oferta do rei de Sandoma, ele teve uma atitude que serve de exemplo àqueles que pretendem continuar vivendo na sua fé. Veja, mas Gênesis 14, 22 e 23. Não aceitar a oferta do rei de Sandoma não foi uma atitude de orgulho. Abraão simplesmente não quis facilidade, não quis correr o risco da glória que era de Deus por tê-lo enriquecido, fosse parar em uma outra pessoa. Mais tarde, certamente, o rei de Sandoma poderia dizer, Abraão, ele está bem, assim porque eu ajudei. Abraão dependia apenas de Deus e queria que todos soubessem dessa situação e desse compromisso que ele tem com Deus. Não há outra maneira de viver pela fé, senão por meio da entrega total, da dependência exclusiva do Altíssimo. Quem depende exclusivamente de Deus está seguro. Não precisa temer mudança do governo, não precisa temer opinião alheira. Basta se manter na disciplina da palavra de Deus. Em todos os momentos, busque o favor de Deus. E apenas ele depende, depende, depende somente do Deus, o Deus Todo-Poderoso, do nosso Deus. Dependa da sua justiça, a única garantia de prosperidade e independência. Você pode até ter a ajuda de outras pessoas. Mas não dependa de mais ninguém além de Deus. Ó Poderoso Deus, nós declaramos, Senhor, que a nossa única dependência é de Ti. Senhor, que o Senhor venha visitar este homem, esta mulher, esta pessoa que está conosco nesta corrente de oração. A Tua Palavra Poderosa diz, aonde tiver dois ou três, aí o Senhor está. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está aqui. Eu creio, Senhor, que o Senhor está onde esta pessoa está agora Te cramando. Aonde ela está Te buscando. Aonde ela está Te apresentando em oração. Deus Todo-Poderoso, nós colocamos diante de Ti. Nesta manhã, nesse dia, Senhor. Toda a nossa vida, toda a direção, todo o cuidado de Ti sobre nós, Senhor. Vem, Senhor, e derrama da Tua sabedoria, da Tua proteção. Que esse dia seja mais um dia de vitória, de conquista. Que possamos cantar o hino da vitória. Proteja, Senhor, a todos que estão na estrada, em viagem. Proteja, Senhor, a todos os funcionários, todos os empregados. A todos os trabalhadores, a todas as donas de casa. A todos que estão neste momento, nesta corrente de oração, Senhor. Senhor, que eles possam sentir a Tua presença. Que eles possam sentir, Senhor, a Tua grandeza, o Teu poder. Venha, ó Deus, e manifesta o Teu poder. Nós pedimos, Pai. Pelo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.